Negócio seguinte, moçada bonita, eu quero ver se tem mulher aqui hoje, compadre Então eu me ajude pra você que é linda, que se garante no que faz Que são maravilhosas, o candeeiro traz, faz um novo sucesso Que são a mulher, as mulheres doideiras! Vamos lá! Podem cantar aí! Mulher doideira! Quando um beijo chamou, porque eu quero a dodeira Quando ela ficou zangada, eu fiquei na madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É a mulher, pra toda hora no mar quer mover Quando eu tenho, eu faço e me na suradeira Mas o que eu quero ser mais gostosa, é assim É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é de maraz É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa O meu! Quando beijo em sua boca fica na bandeira Quando ela ficou zagada fica na madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora não marcar a bobeira Quando eu tenho os braços que da sua beira Mas por que deixa umas gostosas é assim? Ela é linda, cigareta, tudo faz É maravilhosa, ela é demais É linda, cigareta, tudo faz Ela é maravilhosa Maravilhosa! Maravilhosa! Ela é madeira Sai, ajusta, deixa os caras, tudo de bombeira Ela avala as estruturas, que era uma loqueira Qual mulher maravilhosa, que mulher parceira Quando eu saio, viajo nela a noite inteira Mas caroel, caroel, caroel É linda, cigareta, tudo faz É maravilhosa, ela é demais É linda, cigareta, tudo faz Ela é maravilhosa Vocês são demais! Segura a mulher doideira Algum mês em sua boca, me quer a bebeira Quando ela fica zangada, me quer a madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca a bobeira Quando ela tem os braços que da sua beira Mas por que deixa umas gostosas é assim Ela é linda, cigareta, tudo faz É maravilhosa, ela é demais É linda, cigareta, tudo faz Ela é maravilhosa Ela é demais Tip-Hop, plug-rap, ela é maneira Sai, agista, deixa os caras, tudo de bombeira Ela bala as estruturas, queira ou não queira Oh, mulher maravilhosa, que mulher parceira Quando eu saio, viajo nela a noite inteira Mas o que a deixa mais gostosa é assim É linda, cigareta, tudo faz É maravilhosa, ela é demais É linda, cigareta, tudo faz Ela é maravilhosa Maravilhosa são vocês!